Como nos ensina Paulo Freire, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. O programa lançado aqui, pelo mandato do Celso, ele contempla a LDB, as 20 metas, ou quase todas elas, do Plano Nacional de Educação e, sobretudo, os principais objetivos da Constituição Federal, do capítulo da educação. Resistência para a educação não é palavra de ordem, não é declaração, é cotidiano. A gente é resistente no dia a dia, porque no dia a dia a gente não é respeitado na maneira como lidam com a nossa área. A gente recebe salário ruim, a gente não é respeitado como profissional de educação, a gente não é respeitado como ciência, como especialidade, porque todo mundo acha que pode dizer o que deve acontecer na educação. O Conselho Mirim vai ajudar as crianças a ter voz, o que não acontece muito. Elas irão dar ideias sobre o que precisa mudar na escola e na cidade de São Paulo. Os professores acham que as crianças são muito danadas, mas nós precisamos brincar, faz parte da nossa natureza. Quando não brincamos, ficamos agitadas. Deixar uma criança sem brincar é o mesmo que deixar um gato preso em uma gaiola. Bom, todas as crianças têm direitos na escola, como de estudar, ter a TEC, que é um transporte escolar, não sofrer bullying, ter uma educação de qualidade, ser respeitado, ter professores felizes e tudo isso influencia para a sua aprendizagem. Por que as crianças, por que vocês acham que as crianças não tiveram vozes? Construiu sobre a escola uma casa da árvore. E o mandato do Celso, ele tem o compromisso com a infância. Dizer, né, Lucila, que elas efetivamente participarão do gabinete mesmo, né. Quando a gente conhece, quando a escola recebe uma criança com deficiência e não olha para aquela família que está por trás daquela criança, as questões sociais que vêm junto com aquela família para dentro da escola, a inclusão não acontece de verdade, né. É importante a redução dos alunos em sala de aula, onde tem a criança com deficiência, né. Precisa de um número menor de alunos para que seja feito um trabalho de inclusão, realmente. O adolescente agora, o jovem e adulto, ele necessita ter garantido o seu direito à escola. Coisa que é negada a ele a todo momento. A EJA tem que ser vista de uma outra forma, tem que flexibilizar mais. Sabe, essa pessoa vem do trabalho, né, ela levantou às quatro horas da manhã, saculejou, né, num transporte público, foi trabalhar, volta cansada. Esse povo tem que ser respeitado, porque enquanto a gente estava estudando, eles estavam trabalhando. Nós, do quadro de apoio, também temos três eixos fundamentais. Eu acho que a gente precisa construir pontes de diálogo, né, de fortalecimento da gestão democrática nas escolas. Por que não tem professor? Cadê a chamada dos concursados, né? Cadê as novas possibilidades de concurso, como o Celso citou? Porque tudo isso é um grande projeto de desmonte, né, de um grande desmonte da educação pública, de deixar esse espaço cada vez mais terceirizado e privatizado. Vivemos tempos de sombras, vivemos tempos de escuridão, e contra isso, apenas o conhecimento é que pode fazer frente, né. Contra a ignorância, não há nada que se possa fazer que não levar o conhecimento. Música Música Música